O programa Saber Direito desta semana é com o professor Mário Luiz Amidoff. O curso é sobre direito da pessoa idosa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br. Olá, sou Mário Luiz Amidoff, promotor de justiça, e vamos continuar com as nossas aulas sobre o direito da pessoa idosa. E para dar continuidade às nossas aulas, vamos especificamente falar a partir de agora sobre as medidas específicas de proteção para encerrar o tratamento que é dado nas entidades de longa permanência e nos abrigos relacionados à pessoa idosa. Na verdade, como já dizia, o acolhimento seria uma palavra melhor utilizada porque rompe definitivamente com a ideia de atendimento asilar. Por isso, vamos observar o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa expressamente sobre tais direitos. O Estatuto estabelece medidas específicas, e essas medidas específicas se destinam a proteger a pessoa idosa de toda a falta, omissão ou mau funcionamento no atendimento dos seus direitos individuais em razão da falta de acesso às estruturas ou casos de omissão da sociedade ou da própria família. Então, no caso do abrigo, no caso das entidades, das instituições de longa permanência, as entidades, elas se submetem às políticas de atendimento. As políticas de atendimento à pessoa idosa, contudo, não se restringem ao atendimento institucional. Por isso que é preciso estabelecer linhas de ação que são diferentes, por exemplo, dos princípios, das obrigações, das formas de estruturação das entidades de atendimento, da fiscalização e tudo isso em prol para a regulamentação do direito da pessoa idosa à convivência familiar e comunitária. Por isso, nas entidades de atendimento que se destinam ao abrigo da pessoa idosa, deve-se estabelecer políticas de atendimento, não só para o abrigamento, mas também para a permanência, a manutenção e a reintegração familiar e comunitária da pessoa idosa. No artigo 46 da lei 10.741 de 2003, estabelece então que a política de atendimento vai se dar através do conjunto articulado entre ações governamentais e ações não governamentais. Esse conjunto articulado é o que nós dizemos, chamamos de rede de proteção. Uma rede de proteção voltada à pessoa idosa em razão da sua condição humana peculiar de envelhecimento. É o conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais em relação ao Estado, ao Distrito Federal, à União, aos municípios. E assim, será possível um atendimento em rede através de encaminhamentos. E esses encaminhamentos de acordo com a atribuição legal de cada entidade. Mas para que isso possa ser feito, para que essa política de atendimento tenha um norte, uma diretriz orientativa, é preciso, e assim foi feito no Estatuto da Pessoa Idosa, que se determinasse algumas linhas de atendimento, algumas linhas desta política. Por isso, no artigo 47, são estabelecidas as linhas de ação. Dentre as linhas de ação, é fundamental o estabelecimento de políticas sociais básicas, políticas sociais públicas específicas à condição humana de envelhecimento. E isso está de acordo com o Plano Nacional do Idoso, que foi estabelecido pela Lei 8.842, de 1994. No inciso 2 do artigo 47, por sua vez, estabelece que é necessário, dentre as linhas da ação da política de atendimento, a utilização da assistência social, planos e programas de assistência social. E os planos e programas de assistência social se darão de forma supletiva. Como isso se dará? Só àqueles que necessitarem. Quais são aquelas pessoas que necessitam? São os idosos que não conseguem custear as suas necessidades vitais básicas, a sua própria sobrevivência, não podem contar, de outro lado, com alimentos prestados pelos seus familiares e não fazem jus a um plano de aposentadoria ou benefício estabelecidos pela Previdência Social. Desta maneira, as pessoas idosas serão contempladas supletivamente pela assistência social. E na assistência social, aquelas pessoas que não tiverem a mínima condição e são consideradas idosas, elas receberão, no mínimo, receberão mensalmente um salário mínimo. Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então, eu tenho que ter programas. Por exemplo, o Disque 100, Direitos Humanos, pode fazer a canalização de todas as denúncias, notícias, informações sobre abuso relacionados à pessoa idosa, que, então, será encaminhada através da rede da Política de Atendimento e Proteção aos órgãos públicos ou às entidades não governamentais de proteção, promoção e defesa da pessoa idosa. E cada um desses órgãos, de acordo com a sua atribuição legal, deverá adotar as medidas administrativas ou judiciais que se vigorarem necessárias para a proteção da pessoa idosa. Proteção jurídico-social por entidades de defesa. Então, é possível que essas pessoas idosas sejam protegidas também, de forma complementar, por organismos específicos que não fazem parte da estrutura pública de atendimento. Então, todas as entidades que desenvolvem atividade de proteção à pessoa idosa também farão parte da Política de Atendimento. É uma linha de atendimento, uma linha de ação, também a participação social popular no atendimento dos direitos da pessoa idosa. Uma outra linha de ação importante na área dos direitos da pessoa idosa, na área do envelhecimento, dos envelhecentes, é ligada à localização e à identificação de parentes. A família não pode se ausentar de responsabilidade no amparo da pessoa idosa. Então, diz lá o inciso 4º do artigo 47. Deverá existir um serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência. Como eu disse no início, a pessoa idosa não pode ser simplesmente abandonada, depositada. A responsabilidade é solidária entre a família, a sociedade e o Estado. As entidades de longa permanência fazem parte da Política de Atendimento, mas não é o destino final de uma pessoa idosa. Com isso se rompe uma cultura do atendimento asilar, meramente asilar. É preciso haver uma outra cultura, uma cultura do amparo, uma cultura do respeito, uma cultura da integração da pessoa idosa como protagonista em atividade, em ação digna, na comunidade, na família e no seio social. A mobilização da opinião pública, muito mais do que uma linha de ação, é uma estratégia fundamental. Por exemplo, hoje, a TV Justiça cumpre com essa determinação ao estabelecer informações específicas, regulares, relacionadas à pessoa idosa. Então, quando se fala em mobilização da opinião pública, é o estabelecimento de informações especificamente destinadas, não só ao público idoso, mas ao público em geral. E, principalmente, na área jurídica, na área política, é que nós podemos fazer a diferença. Como? Primeiro passo, que todos conheçam o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu tenho denominado, desde o começo das nossas aulas, não como Estatuto do Idoso, porque já existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para mudar o nome para o Estatuto da Pessoa Idosa, porque, com o tempo, a mudança do vocabulário é um sinal da mudança de paradigmas, é um sinal da mudança da cultura. Há uma cultura da proteção, há uma cultura do respeito. E a mobilização da opinião pública é muito importante para a aderência, a aderência a esses novos valores sociais. Por isso que todos devem ser informados. É preciso que todas as pessoas tenham conhecimento, não só do conteúdo do Estatuto da Pessoa Idosa, mas também da Constituição da República, especificamente dos artigos que cuidam do interesse, dos direitos e das garantias da pessoa idosa. Então, me parece ser de profunda importância o inciso VI do artigo 47, que estabelece como linha de ação a mobilização da opinião pública em torno da promoção, da proteção e da defesa dos direitos da pessoa idosa. Para tudo isso, ainda dentro da política de atendimento, nós temos que cuidar das entidades. As entidades de atendimento devem ser gestadas, devem ser manutenidas, devem ser organizadas, de tal maneira a proteger integralmente a pessoa idosa. E só por isso devem existir. Se não for por outro motivo, apenas o de proteger a pessoa idosa. Por isso que são autorizadas ao seu funcionamento. E, para tanto, as entidades de atendimento da pessoa idosa devem ser inscritas na forma que a lei determina, de acordo com as regras de referência das profissões específicas de atendimento à cidadania da pessoa idosa, da população idosa, e devem estabelecer normas e planejamentos para execução e manutenção das próprias unidades. Então, as entidades de atendimento terão unidades e os gestores destas unidades, os dirigentes destas unidades, são corresponsáveis com os gestores dos programas de atendimento. Então, o programa de atendimento, a entidade de atendimento que tem um plano de execução, um plano de estruturação, fica solidariamente responsável pelos dirigentes das unidades que devem ser mantidas por essas entidades. É o que diz o artigo 48, de acordo com o Plano Nacional do Idoso. No parágrafo único, como eu já disse, do artigo 48, impõe a inscrição dessas entidades governamentais e não governamentais de assistência ao idoso, aonde os seus programas devem ser inscritos na vigilância sanitária. É preciso ter uma fiscalização das condições de habitabilidade, de alimentação, de moradia, para visitação, para manutenção da convivência familiar e comunitária. Por isso, a inscrição das entidades de atendimento, de assistência à pessoa idosa, devem ser inscritas na vigilância sanitária, bem como nos conselhos, no Conselho Municipal do Idoso, quando não estiver no Conselho Estadual do Idoso e, assim, supletivamente, se não existir no Conselho Nacional. Devo dar a notícia que já existe o Conselho Nacional e todos os conselhos estaduais, mas alguns municípios do Brasil ainda não possuem o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. São muitos municípios, são estruturas diferenciadas, mas, para que possa se dar a mínima fiscalização, se não existir o Conselho Municipal, existe a vigilância sanitária e, se não existir a vigilância sanitária e não existir o Conselho Municipal, pode se inscrever no Conselho Estadual que, em todos os estados, já estão estruturados e funcionando. As entidades devem oferecer, também, condições e instalações adequadas à condição da pessoa idosa. Em regra, devem estabelecer condições que a pessoa idosa possa se sentir como se estivesse em um lugar de pertencimento, um porto seguro. Por isso, não é possível mais pensar em quartos ou alojamentos coletivos superlotados. É preciso uma higiene diária, é preciso uma alimentação em um lugar destinado ao diverso das outras atividades. Enfim, é preciso a existência de condições das instalações que são próprias à condição de envelhecimento. Para além disso, as entidades de atendimento têm um rol de obrigações, como, por exemplo, objetivos estatutários e os planos de trabalho devem ser apresentados de forma compatíveis, devem ter um regulamento específico das questões disciplinares, ela deve estar regularmente constituída através do que determinam as leis administrativas, demonstrar a idoneidade dos seus dirigentes, não é possível colocar uma pessoa lá dentro que não tenha condições mínimas de administrar, de gerir, às vezes, recursos públicos que são encaminhados a essas entidades. Bom, nesse primeiro instante, em relação às entidades e às unidades, são essas as informações e passamos agora à nossa primeira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Flávio Souza e minha pergunta é quais e quantos são aplicáveis às medidas de proteção à pessoa idosa? Muito bem, muito obrigado, Flávia. Como nós já vimos, as medidas específicas de proteção levam em consideração as situações em que possa haver ameaça ou violência aos direitos da pessoa idosa, em caso da omissão ou da falta do Estado da sociedade, no segundo caso, em razão da ausência da família, do curador ou identidade de abrigamento, de acolhimento, senão, em razão de ações violentas, ameaçadoras de seus direitos individuais, ao não exercício, senão, a terceira opção seria o caso, a terceira possibilidade é em razão da própria condição de vulnerabilidade da pessoa idosa. Então, a condição humana peculiar de envelhecimento pode determinar uma vulnerabilidade maior, individual e social, que importa na intervenção estatal, administrativa ou judicial para o asseguramento de seus direitos fundamentais. Então, é possível a intervenção em razão dessas três situações. Falta ou ausência da sociedade ou do Estado, abuso, ação ou omissão da família, curador ou entidade, ou da condição do idoso. E quais são as medidas utilizadas? Quais são as medidas específicas de proteção que podem ser determinadas de forma isolada, cumulativamente, também pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, ou seja, pela via administrativa ou pela via judicial. Basicamente, são elas. Encaminhamento do idoso à sua família, ou, ainda, orientação e acompanhamento provisório. Encaminhamento para trabalho, para tratamento, para clínica, por razão de necessidade à sua saúde, tempo de clínica, tempo de tratamento, não fosse isso. Ainda é possível inscrever a pessoa idosa em programas sociais de atendimento à saúde, como também membro da sua família que com ele conviva e que tenha limitações em razão de usos abusivos de substâncias entorpecentes. Então, pode-se dar um tratamento à pessoa que com ele convive para não causar um sofrimento mental, psico, social à pessoa idosa. Não fosse isso, ainda é possível. Mas duas medidas. O abrigo em instituição de longa permanência, o abrigo, por assim dizer, definitivo, o abrigo permanente, melhor dizendo, ou o abrigo temporário. Essas são medidas específicas de proteção, dentre tantas outras, que podem ser adotadas de acordo com a sua adequabilidade. Volto a chamar a atenção. O Ministério Público pode determinar, requerer, providenciar, e o Poder Judiciário também pode fazê-lo de forma judicializada, mediante provocação do Ministério Público ou de interessados. Então, são essas as medidas aplicáveis no caso de ameaça ou violência aos direitos fundamentais da pessoa idosa. Falamos e continuamos a falar sobre política de atendimento, entidade de atendimento, e com esta intervenção do Ministério Público, com a participação das entidades de proteção, nós podemos pensar também na fiscalização das entidades de atendimento. A entidade de atendimento tem que ter toda uma construção, uma estruturação de acordo com as linhas de ação da política de atendimento. Lembram-se que há pouco mencionávamos, por exemplo, a última delas, a questão da estruturação da entidade, que ela deve atender todas as leis de regência, mais as leis de referência, por exemplo, colocando profissionais idôneos para trabalhar na gerência das unidades. A entidade de atendimento é responsável pela manutenção das unidades de atendimento. Essas unidades de atendimento devem ter instalações adequadas à condição do idoso, para que ele possa ter o seu leito, possa ter medicamento, se alimentar, passeio, atividades, visitas. Então, a entidade que presta atendimento, a acolhimento, por exemplo, de pessoa idosa, seja de permanência longa ou não, pode ser diária, enfim, um centro de referência, ela deva respeitar a todas essas condições específicas do envelhecimento. Por isso, ela deve estar inscrita, como nós já vimos na vigilância sanitária, ela deve estar inscrita nos conselhos municipais, quando não supletivamente no estadual, e ter, portanto, um controle interno e externo de suas atribuições. Então, além das políticas, das linhas de ações, além da estruturação, essas entidades podem ser fiscalizadas. E essas entidades são fiscalizadas por quem? Pela autoridade sanitária. Essas entidades são fiscalizadas pelo Ministério Público. Essas entidades, conforme se receba notícia, por exemplo, de crime, uma situação grave, suspeita, ela pode ser fiscalizada, pode ser visitada por uma autoridade policial. E os próprios conselhos. Os conselhos municipais, estaduais, distrital, o nacional, que tomar conhecimento, pode fazer encaminhamentos para a fiscalização das entidades. Essas entidades podem ser, então, demandadas administrativa e judicialmente. Administrativamente, a gente faz uma lavratura do alto de uma autoridade sanitária, por exemplo, quem está prestando um serviço público de fiscalização, como pode ser também por requisição do Ministério Público, a intervenção do Ministério Público. Pode-se começar uma fiscalização, ou seja, há um procedimento administrativo, ou um procedimento judicial. No âmbito do Ministério Público, por exemplo, há abertura de um pedido de providências, uma investigação provisória, que pode ser arquivada na própria promotoria, mas, nós vamos ver daqui a pouco, para frente, o Ministério Público pode abrir um inquérito civil público. E o inquérito civil público, ele tem uma outra regulamentação. No inquérito civil público, já não é dentro da própria promotoria da proteção idoso que vai ser arquivado. Vai ter que ser encaminhado para uma instância superior, para o Conselho Superior do Ministério Público. E lá, de acordo com o relato do promotor de justiça, ele pode ser arquivado, se assim o colégio, aquele conselho entender. Se o conselho entender, então, pelo arquivamento, até se dar o arquivamento, diz o Estatuto da Pessoa Idosa, é possível que partes legitimadas, interessados, entidades de proteção à pessoa idosa, o próprio idoso, por seus procuradores e representantes, ele pode pedir a juntada de documentos para reavivar, ter novas provas, para continuar, então, uma investigação e adoção de medidas administrativas e judiciais de responsabilização cível, administrativa e criminal. E caso o Conselho Superior entenda que deva continuar, nomeia-se, indica-se, um novo membro do Ministério Público, um outro órgão de execução ministerial, um promotor de justiça, e ele está obrigado a fazer a apuração e não mais suscitar, por exemplo, de acordo com as suas convicções, outras medidas. Então, ele se vê obrigado a tomar medidas de responsabilização na área administrativa, na área cível, na área criminal. Então, as entidades de fiscalização, a fiscalização das entidades de atendimento podem ser feitas de forma concorrente, pelo Ministério Público, a pedido do Ministério Público, pelos legitimados, pelos interessados e assim por diante. É possível fazer uma investigação por inquérito civil, a adoção de medidas administrativas, a adoção de medidas judiciais para a proteção, promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Vamos ver o que diz o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece para a fiscalização alguns critérios objetivos. As entidades são obrigadas a atender determinados requisitos legais que, não atendidos, não observados, geram a sua responsabilização cível, administrativa e criminal. Por isso, é importante ter conhecimento dessas obrigações das entidades para que se possa direcionar a investigação acerca da atenção que é dispensada à pessoa idosa dentro de uma entidade de atendimento. Diz o artigo 50 do Estatuto da Pessoa Idosa. Constituem-se obrigações. Essas obrigações não são meras obrigações jurídicas, são obrigações legais. São obrigações de cunho imperativo. Não há flexibilização, não há possibilidade de serem ouvidadas, esquecidas, ignoradas, porque essas obrigações, vamos desde já chamar a atenção para isso, elas estabelecem um conteúdo normativo de algumas figuras típicas dos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Ou seja, sempre que eu tiver que fazer um juízo de valor sobre os elementos normativos do tipo de injusto penal, eu vou ter que levar em consideração como critério objetivo às obrigações que estão descritas na lei. Eu não posso deixar lá na responsabilização criminal o órgão julgador livre, solto, sob pena de descambar para a militariedade. Eu preciso ter critérios objetivos para definir a responsabilização penal. Vamos lá. Constitui-se obrigação das entidades estabelecer contratos de contraprestação. É necessário que toda pessoa idosa que esteja vinculada a um programa de atendimento numa entidade de longa permanência que se estabeleça um contrato de contraprestação. Por quê? Tem situações que o idoso tem condições de efetuar o pagamento e ele deve saber previamente o custo e o preço. E tem situações que ele não tem como marcar e os familiares terão que complementar. E, às vezes, ele vai suplementarmente receber um benefício previdenciário ou de assistência social. E esse benefício, esse atendimento pela assistência social na remuneração mensal de um salário mínimo não vai ser comprometido a mais do que 70%. É o que estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, de qualquer maneira, não se pode impactar em mais de 70% a renda da pessoa idosa para cobrança e contraprestação do serviço de acolhimento. Por isso, é uma obrigação de todo dirigente de unidade, de todo dirigente, gestor público, de entidade de atendimento que estabeleça, que firme um contrato de contraprestação com a pessoa idosa. E se a pessoa idosa não tem capacidade psíquica para os atos da vida civil? Deve ser feito pelos seus curadores, pelo seu curador ou por seus familiares. Então, é indispensável a contratação. Observar os direitos e as garantias de que são titulados as pessoas idosas. Então, todos os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa, as garantias, também pela Constituição da República, devem ser assegurados na hora da atividade de atendimento no acolhimento da pessoa idosa. Fornecer vestuário adequado no caso de entidades públicas. É possível que o idoso não tenha uma vestimenta, por exemplo, em razão das condições climáticas, adequada. Um lugar extremo, um calor extremo, um frio intenso, ele tem que ter uma vestimenta oferecida pela entidade de acolhimento. Ele, às vezes, com as roupas próprias, o vestimento próprio, ele não consiga se proteger como é e deve ser adequadamente. As instalações físicas adequadas à habitabilidade. Precisa ter habitabilidade. E isso só é feito através da revisão dos equipamentos para que o envelhecente possa estar incluído dentro da entidade em todas as suas instalações. Não é só no seu quarto, não é só na hora da alimentação, mas o banheiro, por exemplo, precisa ser readequado às suas condições. E isso também demanda uma exigência que é própria da habitabilidade. Oferecer atendimento personalizado, um plano individual de atendimento, isso é uma forma de personificação. Nós já vimos isso anteriormente. Então, a personificação do atendimento, o atendimento preferencial, o atendimento imediato, isso faz parte do atendimento do idoso para que ele possa ser integrado, possa ser escutado, muito mais do que ouvido, dentro dessa dinâmica do atendimento da pessoa idosa. Deve também o dirigente tomar cuidado. É uma obrigação legal manter os vínculos familiares, os vínculos comunitários. Pode ser que o idoso já não tenha mais nenhum familiar, mas ele foi criado em uma comunidade que o tem, o que admira, o que o considera, e essa comunidade também deve ser preservada em seus laços afetivos com a pessoa idosa. Ele tem acomodações apropriadas, já falei, inclusive, por recebimento de visitas. Ele deve proporcionar cuidados à saúde, então medicamento, administração do medicamento, horário de medicamento e assim por diante, atividades educacionais, esportivas, culturais, de lazer, assistência religiosa, estudo social e pessoal, todas as ocorrências de doenças infectocontagiosas comunicadas a autoridades públicas da área específica. E sempre o dirigente deve procurar o Ministério Público para dar notícia de intercorrências para que o idoso possa ter a plenitude do exercício da sua cidadania. Deve ainda ter comprovante dos bens móveis recebidos pela pessoa idosa, ter arquivos, anotações e identificação, comunicar ao Ministério Público o abandono material por familiares, profissionais devem ter formações específicas. Essas são as principais obrigações dos dirigentes das entidades de atendimento ao idoso. E em razão do fechamento desse quadro, vamos para a nossa segunda pergunta. Olá, professor. Meu nome é Antônio Lucas e minha dúvida é quais as medidas legais a serem requeridas pelo Ministério Público? Obrigado, Antônio, pela pergunta. E há pouco falávamos da intervenção do Ministério Público. E o Ministério Público, hoje, dentro de um regime democrático, é uma de umas instituições que necessitam ser sempre manutenidas e talvez muito melhor compreendidas pela própria população. O Ministério Público, ele não tem mais, só hoje, como carro-chefe, a intervenção estatal repressiva punitiva, mas ele continua como o dominus litis. Ele é o que faz a persecução democrática, penal, para responsabilizar as pessoas físicas e, hoje, também jurídicas. O Ministério Público, ele é autor exclusivo da ação penal pública de iniciativa pública, além da ação penal de iniciativa privada, que é concorrente. Nós podemos ter, ainda, subsidiariamente, uma atuação. Eu falo isso enquanto promotor de justiça. E, hoje, principalmente, o Ministério Público, ele engaria a legitimidade, ele é reconhecido pela sociedade, pela sua atuação firme na área social, na proteção da pessoa idosa, por exemplo, do meio ambiente, da criança, do adolescente, do consumidor. Inclusive, agora, nos mega-eventos internacionais, o Ministério Público tem as suas comissões, acompanha, verifica obras, orçamentos públicos e, assim por diante. O Ministério Público tem uma gama de funções que foram atribuídas pela Constituição da República de 1988, que o legitima como um órgão interventor, hoje, importante, para a manutenção do regime democrático. E o regime democrático perpassa, principalmente, pela reinauguração, a recolocação das pessoas no centro de importância de todas as normas jurídicas. Principalmente, meu caro Antônio, nas normas jurídicas relativas à proteção da cidadania. A cidadania da população idosa, hoje, é protegida pelo Ministério Público, por uma gama de medidas que o Ministério Público pode adotar, não só o Ministério Público, mas a Defensoria Pública. Há pouco tempo falávamos aqui que é possível, hoje, por exemplo, perante o promotor de justiça, haver uma celebração de um acordo sobre alimentos. Os familiares, juntamente com o idoso, perante o Ministério Público ou a Defensoria Pública, podem celebrar um acordo. E esse acordo passa a ter um caráter de título executivo extrajudicial. Ora, só aí o Ministério Público já poderia entrar com uma demanda de execução de alimentos. De outro lado, o Ministério Público pode adotar medidas administrativas. Há pouco nós víamos, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento deste, ou também dos demais legitimados, pode, e o Ministério Público deve, intervir administrativamente para prevenir, para proteger, para defender o idoso de toda forma de ameaça, violência, aos seus direitos fundamentais. Por isso, o Ministério Público pode se valer, por exemplo, da ação mandamental, a lei do mandato de segurança, da ação civil pública. Falávamos há pouco das investigações do Ministério Público. O Ministério Público pode entrar e estabelecer um pedido de providência, uma investigação preliminar ou provisória, como assim queiram. O Ministério Público pode fazer um inquérito, inaugurar, presidir um inquérito civil público. O Ministério Público pode oferecer, propor judicialmente, uma ação civil pública para a preservação dos direitos da pessoa idosa. Fora isso, o Ministério Público está legitimado a adotar toda a medida judicial que se afigurar necessária para a proteção dos interesses individuais, dos interesses coletivos, dos interesses homogêneos, dos interesses difusos, dos direitos individuais, das garantias fundamentais pertinentes, especificamente afetas à pessoa idosa. É por isso que o Ministério Público, ao lado de outras pessoas que estão legitimadas, podem adotar todas as medidas legais, todas as medidas cíveis, todas as medidas administrativas, todas as medidas criminais para responsabilização do dirigente, do gestor público, na área de atendimento da pessoa idosa, em prol, em nome, na proteção, na defesa da pessoa idosa. Por isso, o Ministério Público tem uma gama que não se exclui, que não se elimina, não se esgota no Estatuto da Pessoa Idosa, mas também está de acordo com a sua lei orgânica e com regulamentos administrativos e com as leis de regência do ordenamento jurídico brasileiro. Pois, muito bem, o direito da pessoa idosa não é, na verdade, um direito que se destina à mera responsabilização do dirigente. A ideia da responsabilização do dirigente é que a ação social em prol do idoso seja efetivada. É um instrumento a mais de coatividade. A ideia é que, culturalmente, as pessoas se convençam que o idoso é um sujeito de direito, um sujeito de direito datado, histórico, que tem toda uma existência a ser compartilhada com as presentes e com as futuras gerações. É preciso compreender que o direito da pessoa idosa está para além da pessoa idosa e não só se restringir ao âmbito de convivência da pessoa idosa. O direito da pessoa idosa é um direito de todos nós. Todos, na idade adulta, estamos nos encaminhando para a idade idosa, para a idade da envelhecência e é preciso que possamos nos preparar através de estruturas sociais adequadas. É preciso pensar o direito da pessoa idosa como se fosse um futuro quase que presente, um futuro próximo, como alguns dizem. Por isso, é preciso estabelecer meios de intervenção, acessos à justiça e esses acessos à justiça devem ser facilitados por inúmeras medidas que demandam não só uma modificação cultural, mas na própria sistematização, organização e estruturação do sistema de justiça. Por isso, a partir de agora, vamos analisar o direito que o idoso tem e a garantia que lhe deve ser dada de acesso à justiça. Vejamos o que diz a Lei 10.741 de 2003. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece inúmeras medidas que são favoráveis à pessoa idosa para facilitar o acesso à justiça. talvez o mais conhecido e popularmente divulgado é a prioridade da tramitação dos processos administrativos e judiciais. Diz lá o artigo 69 da Lei 10.741 de 2003. Subsidiariamente, nos procedimentos judiciais vão se utilizar regras que são mais concentradas, que facilitam a jurisdicionalização, o provimento pronto de toda medida judicial que se afigurar necessária, emergencial, urgente. Por isso que se utiliza na área do idoso, na área da proteção do idoso, o rito sumário, o procedimento sumário previsto no Código de Processo Civil Brasileiro. Expressamente está dito isto no artigo 69, a subsidiariedade do processo, do procedimento sumário, do Código de Processo Civil, nos casos que cuidam da tutela jurisdicional a ser destinada à pessoa idosa e desde que não contrarie os prazos que estão previstos na lei, no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós vamos mudar o Código de Processo Civil de forma subsidiária, o procedimento sumário, contudo, não deixando contrariar o que está previsto como regra, como lei, como prazo no Estatuto da Pessoa Idosa. Por isso, é necessário a especialização da tutela jurisdicional. E isso só é possível com uma reestruturação. Quando nós pensamos numa nova sistematização do âmbito judicial, do sistema de justiça, nós temos que pensar em organização e estrutura. organização e estrutura são fundamentais para o cumprimento de novas funções. E as novas funções são agora uma medida administrativa ou judicial completamente diferente em razão da condição humana peculiar de envelhecimento. Ou seja, é preciso que eu estabeleça, é preciso que o sistema de justiça estabeleça, o legislador estabeleça novas espacialidades, novas espacialidades públicas, quais sejam, a construção dentro da organização judiciária de várias especializadas para o idoso. Por isso, todos os procedimentos relativos à pessoa idosa não ficariam jogados no sistema de justiça de acordo com a competência, por exemplo, material. Se estabeleceriam várias especializadas para atendimento dos procedimentos e processos relativos à pessoa idosa e como ter um estatuto que regulamenta, ficaríamos sob a ege desta lei de regência. Ou seja, as leis de regência na área da pessoa idosa são regulamentados pela Constituição da República e pelo estatuto da pessoa idosa. Por mais que nós possamos reconhecer que existe uma gama, existe uma gama enorme de vários elementos normativos, de várias figuras legislativas que regulamentam a vida da pessoa idosa. Contudo, essas varas especializadas e exclusivas da pessoa idosa facilitariam o trâmite para além do privilégio da tramitação. Então, é uma medida a ser adotada para acesso à justiça. artigo 70 que o poder público estabeleça, crie novas varas especializadas e exclusivas para a pessoa idosa. Artigo 71 que falava anteriormente que é talvez o mais conhecido artigo dentro do estatuto da pessoa idosa, principalmente para quem trabalha na área da justiça, que os processos relativos, os autos dos processos relativos a pessoa idosa sempre vem com uma distinção na capa tratando-se da prerrogativa, do privilégio, da prioridade, da tramitação do procedimento quando se trata de pessoa idosa. Ou seja, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos, processos judiciais, procedimentos específicos e administrativos. Sempre vai ter prioridade. E, não só isso, na execução dos atos, uma citação, uma intimação, a perícia, tudo que se tiver a fazer, um incidente dentro da execução terá prioridade. Não é só o processo de conhecimento, mas até o final da tutela a ser efetivamente experimentada pelo idoso. Ou seja, as diligências judiciais, a parte interveniente como pessoa e assim por diante, tudo vai ser tramitação nos processos nos processos de conhecimento, no processo de execução de forma prioritária. Para que ele possa, o interessado, obter esse privilégio, ele vai ter que requerer benefício à autoridade judiciária competente. E isto deve ser fixado no local visível nos autos do processo. Na verdade, se a pessoa se identifica como idosa, o juiz, o órgão julgador, enfim, o escrevente, o cartorário, ele já faz consignar na capa dos autos que se trata de um procedimento com tramitação prioritária. Por quê? Porque as corrigidorias já determinam em suas normas que regulamentam a matéria, a autuação e assim por diante, a tramitação, que isso seja adotado como obrigação funcional. Não se pode despachar qualquer outro processo, não se pode cuidar de qualquer outra matéria, a não ser levando em consideração as tramitações prioritárias. Tomar cuidado antes mesmo do que o réu preso, o juiz deve cuidar dos procedimentos relacionados à pessoa idosa, dos procedimentos relacionados à criança, aos procedimentos relacionados a adolescente. São as prioridades absolutas. por isso que o idoso goza desta prioridade, da prioridade na tramitação e por isso ele deve ser contemplado desde pronto pela função pública do cartorário escrevente. Ela não cessa com a morte do beneficiado, porém, a pessoa que vai ocupar o polo que era ocupado pelo idoso, ela também deve ter idade igual e ser maior ou maior de 60 anos. Esta mesma prioridade, como eu disse, também se aplica aos procedimentos da administração pública em atendimento preferencial. Esse atendimento prioritário é um acesso que deve ser estabelecido também ao idoso a outras atividades de iniciativa privada. Por exemplo, há o fácil acesso a assentos e caixas identificado com destinações específicas para a pessoa idosa e local visível com caracteres legais. Ou seja, eu preciso distinguir as filas preferenciais, ainda que seja na prestação de serviços públicos, com luzes, com letreiros, com cores distintas daquelas dos demais caixas, escaninhos e assentos. Por isso, esta parte do acesso à justiça, a prestação do serviço da jurisdição, determina uma modificação da estruturação e organização do poder judiciário. Encerrando esse quadro, vamos à nossa terceira pergunta. Olá, professor. Meu nome é Ronaldo Villela e minha dúvida é como se inicia o procedimento de verificação de regularidade nas instituições e entidades de acolhimento e abrigamento governamental e não governamental para pessoas idosas. Meu caro Ronaldo, como já havia dito anteriormente, eu posso fazer isso através de um auto de infração que é lavrado e é automaticamente intimado se o dirigente estiver presente por uma autoridade na prestação de serviço público, uma autoridade, por exemplo, sanitária, e ele vai ter então todo um procedimento específico, resposta em 10 dias, eu posso inclusive requerer a reorganização da entidade para suprimir essas irregularidades e mesmo com um procedimento judicial inaugurado em razão dessas irregularidades, se essas irregularidades, por exemplo, forem sanadas, o juiz pode, se não, até deve, extinguir o processo sem julgamento do mérito, isso tudo está previsto no estatuto da pessoa idosa, então veja, a ideia do estatuto não é reprimir, não é punir, mas é assegurar o exercício de direitos fundamentais. Nesse sentido, não só através de um auto de infração, eu posso inaugurar um procedimento administrativo ou judicial de fiscalização de entidades que prestam atendimento à pessoa idosa, mas também por fiscalização e intervenção do Ministério Público. Havíamos falado anteriormente que o Ministério Público pode abrir um pedido de providência, autuar com termos de declaração, fazer investigações preliminares para apurar a fidedignidade das notícias que lhe chegam sobre falta, ausência, mal funcionamento e, posteriormente, ele pode até abrir uma investigação, um inquérito civil público e entrar com uma ação civil pública. Pode ainda entrar e adotar medidas administrativas em prol da pessoa idosa a título de fiscalização. Então, é possível, através da intervenção do Ministério Público ou de um auto de infração, objetivamente, respondendo a sua pergunta, meu caro Ronaldo. Falávamos há pouco do acesso à justiça e a pergunta do Ronaldo foi importante nesse sentido para que nós possamos saber em que momento nós passamos do âmbito administrativo para o âmbito judicial, mas, no âmbito tanto administrativo como judicial, nós percebemos que o Ministério Público tem inúmeras atribuições. E o Ministério Público, portanto, de igual maneira, foi contemplado no Estatuto da Pessoa Idosa. Fica a indagação, a pergunta, será que o Ministério Público está limitado a essas atribuições, então, que foram estabelecidas especificamente pelo Estatuto da Pessoa Idosa? Será que o Ministério Público pode adotar outras medidas, as discussões que temos hoje em torno da investigação do Ministério Público? Enfim, o Estatuto da Pessoa Idosa não pode ser uma cápsis de minúcio, uma diminuição da capacidade, da legitimidade da investigação, da atuação, das atribuições legais que foram constitucional e legalmente estabelecidas ao Ministério Público. O Ministério Público continua com todas as suas atribuições legais, com todos os seus deveres legais que devem desenvolver perante a comunidade, a sociedade brasileira. O Ministério Público deve ser e continuar sendo o garante do regime democrático, da justiça social e lutar pelas liberdades públicas. O Ministério Público só assim se legitima e deve ser reconhecido socialmente. O Ministério Público está para além do âmbito meramente repressivo, punitivo, estatal. O Ministério Público deve ser um parceiro da sociedade e, nesse sentido, ele deve adotar todas as medidas que sejam necessárias, absolutamente necessárias, no âmbito administrativo, no âmbito judicial, para a proteção da pessoa idosa. É o que nós vamos ver agora no Estatuto da Pessoa Idosa, no capítulo destinado à instituição do Ministério Público. O Ministério Público continua a atuar de acordo com a sua lei orgânica, com a lei orgânica nacional, com a lei orgânica estadual e também estabelece o Estatuto do Ministério Público. O Ministério Público pode fazer e pode ter, inclusive, uma atuação conjunta com o Ministério Público Federal, que também faz parte e integra o Ministério Público, o Ministério Público Estadual, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal. Então, nós podemos ter um lítice consórcio facultativo, matéria específica da processualística civil, por vezes, da processualística penal, com muitas discussões sobre isso, por exemplo, na área ambiental, mas o Ministério Público especificamente foi assegurado, expressamente, prescrito no Estatuto da Pessoa Idosa que o Ministério Público pode e deve atuar em lítice consórcio facultativo dentre as áreas federal, Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais em prol e na promoção dos direitos da pessoa idosa. Então, essas funções que estão previstas nesta lei, como diz o artigo 73 do Estatuto da Pessoa Idosa, serão exercidas na forma da respectiva lei orgânica, a lei que organiza o Ministério Público, a lei orgânica nacional, a lei orgânica estadual e o Estatuto do Ministério Público, as formas de entrar na carreira, as formas de progredir na carreira, as formas de responsabilização da atuação do promotor de justiça, do procurador de justiça, dos membros do Ministério Público ao longo da sua carreira, a organização da administração superior do Ministério Público, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior, alguns chamam de Câmara de Revisão, a Corregedoria, a Procuradoria Geral, cada um dos centros de apoio, os órgãos de execução ministerial, as promotorias especializadas e assim por diante. Essa atuação do Ministério Público, as funções do Ministério Público deverão obedecer essa estruturação organizacional. O Ministério Público tem inúmeras atribuições, volto a repetir, que não podem ser confundidas com competência, competência jurisdicional e disso nós falaremos na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br